Foi nos bailes da vida, num bar em troca de pão Que muita gente boa pôs o pé na profissão De tocar um instrumento e de cantar Não importando se quem pagou quis ouvir Foi assim Cantar era buscar o caminho que vai dar no sol Tenho comigo a lembrança do que eu era Para cantar nada era longe, tudo tão bom Até estrada de terra na boleia do caminhão Era assim Com a roupa encharcada e a alma repleta de chão Todo artista tem dinheiro onde o povo está Se for assim, assim será Cantando me desfaço e não me canso de viver Nem de cantar E agora eu vou apresentar essa banda linda William Varela no violão Rafa Martins na percursão Alexandre Scherer no baixo E Diego Scherer no baixo E Diego Scherer no baixo E Diego Scherer na guitarra Palmas E Diego Scherer no baixo 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 Para cantar Lá, 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 lá. Lá, 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 lá.